Quando a gente vai vender Criciúma para que os empresários façam novos investimentos aqui, então a gente fala que nós temos porto, aeroporto, estradas, hoje temos a Via Rápida, nós temos água, nós temos energia, nós temos aí praticamente 30 mil estudantes universitários e que nós temos aqui também as escolas técnicas, a SATIC, o Instituto Federal. Então para nós representa, é muito importante para as empresas essa formação técnica que tu ofereça para as empresas técnicos de qualidade, para que eles possam exercer, inovar nas empresas, levar novas tecnologias para essas empresas. E isso as escolas da nossa região tem feito muito bem.